Música Ontem quando conversávamos antes de dormir, você me mandou um vídeo de quando era bebê e eu fiquei muito emocionada. Fiquei pensando em tudo que passamos desde que nascemos para chegar até aqui, em todas as alegrias e tristezas que vivemos. Pensei que a vida passa rápido demais e também que na correria do dia a dia a gente não percebe o tempo passar. Por isso quero aproveitar cada segundo da vida ao seu lado. Música Só sei que enquanto eu estiver ao seu lado, eu não vou temer nada nesse mundo. Eu serei grato todos os dias por Deus ter me concedido o privilégio de ser seu marido. Te amo pra sempre. Música 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 Música